E ai soberanos, como sabemos o São Paulo contratou o Prato. Desculpa mas eu tinha que fazer essa piada. A FAMERDA FORRA! Essa é a melhor contratação do São Paulo para essa temporada. Até mesmo porque Prato é o melhor atacante da atualidade ao lado de Chaves e Caleri. Então vamos analisar essa contratação. Agora vamos conhecer os dados e números de Lucas Prato. Nome. Lucas David Prato. Apelido, Urso. Ele nasceu dia 4 de junho de 1988. Então ele tem 28 anos. Altura, 1 metro e 88. Posição atacante. Prato nasceu em La Plata, na Argentina. Ele começou sua carreira no profissional em 2007 no Boca Juniors. E já jogou no Tigre e no Vélez não sei o nome da Argentina. E mais recentemente no Patético Mineiro. Ele fez 357 jogos e marcou 118 gols. Na seleção da Argentina ele jogou 4 jogos e marcou 2 gols. Ele marcou contra a Venezuela. E também contra a Colônia. E em quase todos os jogos contra nós ele fazia gols também. Lucas Prato tem contrato de 4 anos com o São Paulo. E vai usar a camisa de número 14. Prato gravou o vídeo dizendo que espera fazer muitos gols. Prato disse que escolheu o São Paulo porque todos sabem o que o São Paulo representa na América e no mundo. Então segundo a essa análise podemos concluir que a nota é 10. E vamos ficando por aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Valeu, falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho